E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu irmão Jonatas Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui para fazer o desafio da farinha Teflon Aqui eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar Aqui tem farinha, lógico farinha E tem 3 bombons verdes e 3 bombons vermelhos A gente vai ter que pegar, eu e ele vamos ter que pegar sem usar as mãos, só a boca Porque vamos ter que pegar 3 bombons verdes O que pegar mais bombons verdes, ganha O que pegar mais bombons vermelhos, perde E vai ter que pegar um mico ou uma prenda no final do vídeo Então vamos começar Pode usar as mãos e não pode estar com o olho aberto Tem que usar só a boca e com o olho fechado, ok? Já entendeu? Entendeu? Então vamos com... Me... Me... Só vai Vai, vai, vai Eu não consigo não Eu não consigo não Peguei o... Vai 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 Cara, que... Olha aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 A gente voltamos, a gente foi só limpar a boca, porque tá cheio de farinha da nossa boca. E eu e ele pegamos já três bombons. Agora vamos tentar descobrir quem pegou mais bombons verdes. Começando por mim. O primeiro que eu peguei foi um vermelho. Mostra o teu. Um vermelho. Fala. Um vermelho. Então eu e ele pegamos iguais. Vou deixar bem aqui, ó. Vermelho. Agora mostra o teu outro. Vai o teu primeiro. Vai, os dois. Agora mostra. Um vermelho, né? É. Um verde igualzinho, ó gente. Igual. E o último. O último vai ser qual? Esse... Então, gente... Ficou empatado. Eu peguei dois verdes e ele pegou dois verdes. Então, pra desempatar, vamos procurar que tem um vermelho aqui e um verde. Tem... Só. Eu também. Tem um verde e um vermelho. Outro. Então vamos tirar. Agora não, deixa. Pronto. A gente deixou um verde e um vermelho no dele. Um verde e um vermelho no meu. Mas agora a gente vai tampar. É isso. O tampo teu, o tampo meu, viu? Ele é muito espertinho. Eu não posso deixar, não. E por que tu tampou o teu e eu não posso tampar? Fecho o olho. Embaralhar. Tá bom. Tá bom. Vamos desembaralhar. Vocês estão vendo no vídeo. Aqui é os bombons. Tá empatado. Que pegar... O verde primeiro. Pra pegar só um. Se eu pegar um verde, eu venci. Se ele pegar um verde, ele venceu. Vamos embaralhar. Fecho o olho. Fecho o olho. Eu vou ver no vídeo. Aí vamos fazer de novo. Olha. Eu vou olhar no vídeo. Fecho o olho. Meu Deus, não vai. Olha. Pega aí. Porque eu fecho o olho. Com a boca? Ou vai com a mão? Fecho o olho. Agora é a boca. Vai. Eu peguei um verde. Eu peguei um verde. Eu peguei um verde, gente. E ele também pegou um verde. Então a gente vai botar dois verdes em cada um. Bota dois verdes. E um vermelho. Agora tem dois verdes e um vermelho. Agora a gente vai desempatar. Vai. Fecha o olho. Fecha. Agora rodando. Fica a boca. Agora enfia a boca. E tiro o verde. Tem que ficar aqui Olha gente, patou de novo Ele pegou o verde, eu peguei o verde Agora vamos de novo Fica aqui Até Tem que tirar dois Pronto, então a gente vai ter que tirar dois E dois vermelhos, vai 3, 2, 1, embaralha, fecha o olho Agora pega Eu acho que eu preciso Eu não acredito que tá com o olho aberto Gente Eu peguei dois verdes E ele pegou dois verdes de novo Não liguem pra minha boca cheia de farinha Agora vamos pintar de novo Vamos lá 3, 2, 1, embaralha, fecha o olho Fecha o olho 3, 2, 1, 3, 2, 1 Pega o olho, viu Olha aqui Não acredito não, eu peguei dois verdes, e ele pegou dois verdes, eu peguei um vermelho? Ah não, foi que tá aqui ó, eu peguei dois verdes e dois verdes, então de novo, pronto Agora melhor, quem pegar o vermelho ganha Ele que tá indo deixar assim ó, tirar um desse daqui e esse daqui ó, esses dois Tá bom, vai Ah, peraí Prontinho, a gente voltou e agora vai ser assim, o que pegar o vermelho ganha Então a gente só tem um bombom verde e um bombom vermelho, ele tem também um bombom vermelho e um bombom verde E o que pegar o bombom vermelho, vem assim Agora vamos embaralhar a farinha Fecha o olho, embaralha Troca de coisa Ah, é bem? Não, nem na hora que for pegar o bobona pra abrir não viu É pra pegar a cor fechada, é pra abrir não Aham Troca de novo Troca de novo Vem pra cá, sempre vim aqui E vai Ó gente, a gente já pegou um verde, era pra pegar o vermelho Tomara que eu pegue o vermelho Eu Não Fica aqui, eu falei, fica aqui Agora Eu peguei Eu peguei o vermelho Ainda bem Ainda bem Vai 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 Tira o joelho do chão Vai 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 Valeu, valeu Tchau Tchau Pronto gente, é isso Se você gostou, se inscreva no canal Deixe seu like Favorite o vídeo E compartilhe o vídeo com todos os seus amigos E eu vou ficando por aqui com meu irmão morto Tchau